Música Olá pra você que está nos acompanhando pelo Xingu 230, boa noite a toda a cidade de Altamira, região transamazônica em Xingu, que a partir de agora acompanham com a gente as notícias aqui da região depois de uma quinta-feira abalada por mais bombas na política brasileira. Michel Temer, por volta das 17 horas, anunciou que não ia renunciar ao cargo. E aí, meu amigo, a coisa... aí o negócio esquentou, né? Muita gente já chegando por aqui no Xingu 230, vou agradecendo e pedindo o compartilhamento de vocês. Nos 20 compartilhamentos a gente inicia com as informações. E vocês, o que vocês acharam aí dessa briga política, desse lar e lar e danado, né? Entra um, sai outro, não resolve nada, não muda nada. Saiu Lula, entrou Dilma, saiu Dilma, entrou Temer. Pra mim ainda continua na mesma, né? Continua na mesma. Agora, 8 horas e 10 minutos aqui na cidade de Altamira. Muitos, principalmente os petistas, dizem que isso foi um golpe, né? Os defensores de Temer disser que era necessário, que Dilma não tinha mais governabilidade. Outros dizem que tem que ter eleição logo, outros defendem que tem que ser o Dória, outros dizem que é o Bolsonaro. Enfim, a questão política no Brasil nunca esteve tão avivada à flor da pele dos brasileiros. E aí muitos ficam se degladiando. Eu acho é graça, sabe por quê? Fica lá fulano do partido tal, do partido tal. Aí fica se degladiando, brigando nos grupos, no Facebook, postando, mandando mensagem. Virando o bicho da goiaba. Enquanto eles, ó, tava todo mundo comendo na mão da JBS. A própria JBS foi quem tá entregando. Tudinho. Delação do fim do mundo, já tão batizando aí. Né? Aí tava tudinho, ó. O Aécio, o Temer, Lula, Dilma. Agora saiu a guarinha aí que o ministro do STF, Edson Fachin, tirou o sigilo. E expôs a denúncia. E aí lá na denúncia aparece 300 milhões pro Lula na Suíça, 30 milhões de pedido da Dilma pra campanha. Tá tudo aí, né? As provas. Inclusive dinheiro sendo enviado pro presidente, pro senador que já foi afastado. Meu amigo, virou um balaio de gato. Eu só não vou xingar da casa da mãe Joana Brasília por respeito. Não a Brasília, a mãe Joana, né? Negócio bagunçoso de ver, meu filho. Virou aí o Zé Télio, né? Como diz o povo lá do meu interior. Oito horas e doze minutos na cidade de Altamira. Já temos nove compartilhamentos. Tô aguardando aí. O Gleison já deixou um boa noite. Felipe, tô sempre ligado. É o Felipe Silva, meu parceiraço. A Diana e Sabrina disse hashtag Fora Temer. O João Gomes deixou um boa noite. Ele tá no Surubim, lá no Anapu. Um abraço pra galera do Surubim, lá da Vila Grande. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. O Fabrício Araújo tá assistindo a gente. Ele tá acompanhando o pessoal de Tucuruí, que está acompanhando, né? O Júnior Nauar, lá da Gamaliel. A faculdade lá de Tucuruí. Quinze anos em Tucuruí, a Gamaliel. E agora tá chegando em Altamira, trazendo a Unisa e a Isis 9. Olha, vem muita coisa boa por aí, viu galera? Vou falando pra vocês aqui no Xingu 230. Neuzilene Mendoza tá em Macapá acompanhando a gente. Diana Pua, a Vilma Lima acompanha o Xingu 230. A Juliana deixou também um boa noite pra gente. Ela tá em placas na Transamazônica, ligada. Agora, Breu Branco, meu amigo Charles Amorim também já está conectado. Já, já o Charles com informações direto da região do Lago de Tucuruí, lá em Breu Branco. Trazendo a atualização de um caso de um rapaz que foi encontrado morto, né? E a gente vai atualizar também isso aí. A Luciele tá em Capanema. E a Neuzilene de Macapá não perde, né? O Fábio Araújo, obrigado a todos pela surpresa do meu aniversário. Obrigado, Ronaldo Soares, pelas suas palavras. Estavam presentes Anderson Labre. Acho que foi o aniversário dele, né? O Júnior Bala, Sheila Araújo. Obrigado, meu amigo Fábio Araújo. Ô, Fábio, um abraço pra você. Feliz aniversário, viu, mano? Gomes Rodrigues deixou um boa noite, um laicão aqui pra gente. Aquela Cristina também deixou um boa noite. Tá ligada lá em Tucuruí. Já, já tem notícia de Tucuruí. Tucuruí que vive um clima de medo. Já temos 15 compartilhamentos. Só enterar os 20 se a gente toca o barco, né? E chega até os 50 no final do programa, se Deus quiser. Leandro Ferreira disse, fora temem. O Flávio Rodrigues disse, boa noite, galera. A Luciana Dias acabou de colar na gente também. Ela tá lá no 120 Sul de Medicilândia. O meu sogro mora aí, o seu Claudio Nizanela. Um abraço pra toda a galera aí no 120 Sul, né? Marlissu Assunção, que tá em Macapá também acompanhando. O Xingu 230, obrigado. A Marlene Conceição, né, que tá em Macapá. Perdão, a Marlene tá em Medicilândia aqui. Apareceu aqui um monte. Gente, é muitas pessoas escrevendo. Obrigado, galera. É o Marlene Sussunção mesmo, que tá em Macapá. Ele é mototá... Dá um alô pro mototáxi careca aí de Altamira. Aí o Simoreira deixou aqui, muito bom o jeito do noticiário. Muita gente já tá falando, não é sai... Fora Temer, é sai Temer, né? Eu até adianto ele no meu Facebook, fora Maia. Vai que o Temer cai e ele assume, né? O Leandro Oliveira disse que mora em Campestre do Maranhão, na BR-010. E também tá acompanhando. Valpaiva tá em Brasil Novo, ligado com a gente. O Josivaldo tá no serviço, mas tá assistindo o Xingu 230. O José Ribamar Lopes disse. Felipe, tô ligado. Manda um abraço, um abraço pra Grace. Na obra de Belo Monte, sou Ribamar eletricista de São Luís do Maranhão. É pra ela mandar o zap dela. Eu morei pro... Eita, coisa boa. Oi? Eu morei pro... O Daí Oliveira tá assistindo? Orelha de nós tudo? Todo mundo tem orelha normal. O Daí é mais... Se você pegar e olhar de lado assim, o Daí a orelha dele vem até mais aqui em cima, né? Se nascesse na costa era o anjo. Valdete Azevedo deixou boa noite. A Cristiane Oliveira também. Rosilene também tá assistindo. O Jordão Meida disse. JBS está indo embora do Brasil e comprou mais de 700 milhões em dólares, se beneficiando da confusão. O negócio tá feio. Chegou 230, o programa de maior audiência foi o meu amigo Josimar Rodrigues que deixou um likeão pra gente. Obrigado. Já deu os 20 aí, meu filho? Tô esperando os 20 compartilhamentos pra gente seguir com as notícias. 26 agora, então. Vamos lá. A gente chega com as informações nesta noite de quinta-feira. Hoje, 18 de maio de 2017. A partir de agora, no oferecimento da Universidade Unisa, que já está com um polo aqui na cidade de Altamira. E também a Isis 9, com muitos cursos técnicos. Você passa a acompanhar agora o Xingu 230. E a gente já vai direto pra delegacia, porque o rapaz foi preso, acusado de roubar um tablet de uma servidora pública. A polícia agiu rápido e a nossa equipe acompanhou. Veja. Anderson Dantas Barbosa foi detido pela guarda municipal. Ele é acusado de roubar esse tablet de dentro da casa de uma servidora da saúde. A vítima conta como aconteceu o furto. Assim que a minha mãe saiu pra fazer o exame, ficou eu, minha filha e minha sobrinha de 17 anos. Quando eu levantei pra acordar minha filha, já não estava o tablet dentro de casa. Na verdade, nós viemos perceber quando minha mãe chegou que ela foi procurar. Segundo o guarda Moreira, no momento da detenção, Anderson estava em um bar tentando vender o objeto. Mas alegou que já tinha comprado de outra pessoa. E chegamos lá, nos deparamos com a revista, com esse elemento. E ao avistarmos assim no pé da mesa, estava o aparelho e ela reconheceu como o dela. O que ele alega pra vocês? É, ele alega, não, na verdade ele confessou que ele comprou o aparelho por 100 reais, mas sabendo que era furtado. Anderson, que já tem passagens pela polícia, ficou detido. Parabéns à guarda municipal, à nossa polícia municipal, que agiu rápido, né, e deu a resposta aí à sociedade. E agora a gente vai a um caso de adolescentes. Esses adolescentes viraram o bicho da guaiaba no bairro Aparecida. Tentaram, em um ato infracional análogo a assalto, que é assim que o ECA tem que pede pra gente falar, né. Eles foram lá, roubaram o celular. A vítima reagiu, viu que era com o celular. Deu confusão, correram por cima da casa do pessoal. Olha só o que aconteceu. A nossa equipe acompanhou também, veja. Dois adolescentes foram detidos na tarde desta quinta-feira pela polícia militar, depois de cometer o ato infracional análogo, assalto contra este jovem no bairro Aparecida. Para tomar este celular, eles usaram o simulacro. Ao perceber que a arma não era de verdade, a vítima reagiu e com a ajuda de populares conseguiram apreender os infratores. Eu estava indo para o trabalho, foi a hora que eles chegaram de bicicleta, abordaram já, dizendo que era assalto, pediram o celular. Aí foi a hora que eu conheci que era um simulacro. Aí eu vi dois senhores de moto descendo e foi a hora que eu reagi, empurrei eles e gritei. Foi a hora que os populares chegaram e aí eles correram. Para tentar escapar da população, os adolescentes subiram no telhado de algumas residências, causando prejuízos aos moradores. Esta dona de casa disse que além de ter tomado um susto, agora vai ter que gastar com as telhas. Aí eu olhei e lá vem um moleque correndo, correndo, passou correndo aqui. E eu, José, que é o meu filho, né, que está aqui em casa, estou comprando uma cirurgia que ele fez. Aí eu disse, ó José, ele estava no banheiro, né, aí ele demorou a vir. Aí deu tempo para ele pular, ainda entrou mais gente procurando ele aqui. Aí quando nós fomos olhar, tal, as telhas tudo quebradas, além do susto, o prejuízo. Umas quatro telhas de brasilite quebradas, que varam por quarto, assim, da área, por quarto do menino dormir, né. O celular da vítima foi recuperado. A dupla ficou apreendida para os procedimentos. Rapaz, mas que meninada danada, hein. Mostra lá as imagens do começo lá da matéria, deixa o simulacro. Gente, o rapaz aí que viu que era simulacro, ou conhece, porque eu, se eu ver um negócio desse aí, eu já levanto, sabendo que não é arma que atira e que mata, eu já levanto a mão e falo, rapaz, baixa isso aí, vai que tem aquelas bolinhas do ice-off, rapaz, baixa esse negócio aí que eu tenho medo. Eu já tenho medo. Imagine no meio de uma confusão que o cara quer me roubar, é assalto, tá aqui, passa o dinheiro. Meu filho, pelo amor de Deus. Aí eu pergunto, e se os pais dessas crianças, que são crionças, né, passam por uma situação dessa também, né, qual vai ser a reação deles? Aí eu pergunto também, e se esses meninos aí, né, pegam um policial numa ação dessa, e o policial saca a arma e faz o que deve ser feito? Se defende, prende, e se ele vê que vão atirar nele, ele dá um tiro no menino desse aí? Lá vai, a sequela, lá vai o problema. Aí eu digo uma coisa pra vocês, sabe quem é que vai se lascar? O PM. Quem vai se lascar é o PM. Por quê? Ah, porque o PM atirou nas criancinhas. Não pode atirar nas criancinhas. Os filhinhos da Maria do Rosário. Não pode atirar. Hã? Pro inferno. Meu Deus do céu. Gente, eu não vou incitar aqui a violência, e não é isso que vai resolver. Mas, na rua, a realidade do Brasil hoje é outra. Respeito à lei, mas não concordo com ela. Respeito e defendo a lei. Apesar de não concordar que ela deve existir daquela forma ali. Os ladrões que estão lá em cima, preocupando em roubar, em pegar malas e malas de dinheiro, poderiam sentar e resolver esse problema aí pra gente. Deveriam. Deveriam resolver isso aí pra gente. O povo tá comentando aqui, eu vou ler. O meu amigo Charles Amorim já tá chegando, já vai aparecer aqui na tela. Mas, enquanto isso, deixa eu atender o pessoal aqui. Ó, o Charles acabou de chegar. A gente tá falando de violência aqui, meu amigo Charles. Você que tá chegando de Bro Branco agora, ao vivo, 8h22 da noite. O negócio aqui é meninada, meu filho. É o menino desse tamaninho, já toma o leite da mãe e já corre pra brincar de polícia e bandido. Só que o problema é que ninguém quer brincar de polícia. A maioria quer brincar de ser bandido. Porque acha que aquilo dá louco. Não sei em que país que eles viram isso. Deixa eu só ler os comentários aqui, Charles. Eu já vou te atender. Só dar uma boa noite pra você, meu amigo. Bem-vindo aqui ao Xingu 230, viu? Deixa eu só ler aqui. O que é que o pessoal tá escrevendo aqui? A Dona Rosa deixou uma boa noite. A Giovânia também. O Fabrício disse Nivaldo, meu amigo de Fortaleza, no Rio Grande. Ah, olha aí. A galera se encontrando por aqui, né? Fabrício, um abraço pra você, meu amigo. O Raimundo Brito deixou uma boa noite também pra gente. A Carol Maciel, beleza? Felipe, tô ligado em Uruará. O Jadson disse assim. Pois eu sentaria o dedo com uma de verdade de volta aí. Jadson Rodrigues. Esse é o problema, né? Quando ele pega um cidadão que tá armado... Cara, eu não sei por que não muda essa lei. Arma o cidadão de bem que o ladrão vai ficar com medo. Eu duvido o cidadão... O ladrão... Quando você já ouviu falar... Ah, o ladrão entrou na casa de um policial. Ele não entra, sabe por quê? Porque o policial tem arma. Ele dá um tiro e pega o de volta, né? Hoje em dia, infelizmente, tá olho por olho e dente por dente. Deveria ser aquela beleza de paraíso que é a Constituição Federal. Mas não é. Até aquela história de direitos iguais para todos. Tá. O Delcídio Amaral foi preso. E o Aécio foi. A irmã do Aécio foi preso. E o Lula foi. O Fred lá, primo do Aécio, não sei o que lá, também foi preso. O Aécio foi. Então não é direitos iguais. E o crime é o mesmo, viu? Vamos lá. Deixa eu atender meu amigo Charles Amorim, que já tá aqui me esperando. Charles, boa noite pra você. Direto de Breu Branco. Tem desdobramento de um caso de homicídio aí. Parece que o rapaz já procurou a delegacia e já teria até se apresentado. Que informações você tem pra gente, Charles? Boa noite pra você. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os telespectadores, internautas que acompanham a gente a partir de agora. Aqui direto de Breu Branco. Felipe, nós acabamos de receber mais informações aqui a respeito. Informações mais detalhadas sobre uma operação que a polícia deflagrou no dia de hoje. Então a gente vai estar lendo aqui a matéria pra todos os internautas aí que nos acompanham aqui através do Xingu 230. Pois bem, Felipe, olha, a Polícia Civil da região do Lago de Tucuruí, em uma ação conjunta entre Superintendência Regional e a 15ª Seccional Urbana, a DEAN de Tucuruí e a DEPOL de Breu Branco deflagraram na manhã de hoje, dia 18, a Operação Brutos. Os policiais civis cumpriram dois mandatos de prisão contra os nacionais Valdir Pinto da Silva e Luiz Carlos Ferreira Leite Júnior, acusados, respectivamente, de envolvimento e participação do crime do Reginaldo da Silva, aliás, Reginaldo Souza Alves, mais conhecido como Tim, certo? O crime gerou grande comoção social e que o corpo, né, em virtude disso, o corpo foi encontrado esquartejado, sem os dois braços, foi encontrado sem as pernas e o que mais revoltou a população foi, devido aí ao desenrolar das investigações da polícia, é que o autor do crime, ele é auxiliar de necropsia, é funcionário do núcleo avançado do CPC aqui de Tucuruí, certo? Então, já estão presos, já estão presos aí os acusados e a polícia segue nas investigações para ver se consegue colocar as mãos em outros participantes desse crime bárbaro que aconteceu no dia 1º de maio, portanto, hoje fazendo 18 dias que foi realizado esse assassinato brutal aqui na cidade de Tucuruí, Felipe. Meu Deus do céu, então, o acusado ou a vítima era funcionário do CPC Renato Chaves, do centro de perícias aí, é o acusado que era? Meu Deus do céu, rapaz, mas o que dá num cristão para fazer uma atrocidade humana, uma barbárie, um crime com requinte de crueldade, mais dolorido ainda, sabendo que a vida de um inocente que, infelizmente, hoje está na prisão perpétua. Quem está solto é o bandido, ainda que preso, está solto porque está vivo, está vivo. Ele tem uma segunda chance. E o outro que morreu, Charles, né? Inclusive, Felipe, nós temos mais informações aqui, olha só que barbaridade para que a gente possa detalhar aqui a matéria. Olha, os órgãos internos da vítima estavam acondicionados numa sacola plástica, nas mediações aí, do corpo, onde foi encontrado, nas margens aí da rodovia 422, é a rodovia que liga a localidade Vila Permanente à cidade de Tucuruí. A Tucuruí, né? Isso, exatamente. Foi ali, logo próximo de uma rotatória, que o corpo foi encontrado. E a polícia já sabe, Felipe, que o corpo, ele não foi, a vítima não foi morta no local. A vítima foi morta na casa, na casa do acusado, foi esquartejado e estripado e levado, puxado em um, aqueles tambores de 200 litros, se eu não me recordo, tem até na foto a matéria. Ele foi colocado, as partes mortais da vítima foram colocadas e levado até o local onde o assassino desolvou o corpo e jogou lá, onde foi encontrado o corpo, espartejado, seus braços, sem as pernas e também sem os órgãos internos. Meu pai eterno, que situação, que tristeza para a família. Eu nem quero imaginar aqui a dor dessa mãe, Charles. Eu nem quero imaginar aqui a comoção que Tucuruí tem passado com tantos crimes e tanta violência. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Xingu 230. Assim que você tiver mais informações da região do Lago de Tucuruí, região do Baixo Tocantins, pode chamar que a gente está aqui sempre à disposição, viu, Charles? Eu que agradeço por estar repassando informações aqui direto para Altamira e para todo o planeta através das redes sociais, através do Xingu 230. Uma ótima noite a todos e a gente fica por aqui a qualquer momento trazendo mais informações aqui do Lago de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia. O que chegar para a gente, nós estamos com certeza estaremos repassando aí para todos os internautas e o pessoal que acompanha o trabalho do Felipe, a toda a equipe. Um forte abraço, uma ótima noite. Bom, eu e o Charles vamos para o intervalo comercial. Já, já a gente volta com o Xingu 230 ao vivo aqui para você. Sai daí não, é um instante só. AgroMiro, aqui o homem do campo encontra roda d'água, rações e até pneus. O construtor conta com uma linha completa em ferramentas, tubulações, cimento, tintas, vasos acoplados, pias e produtos para pesca. AgroMiro, visite nosso showroom. Conheça nossos preços. Estamos no coração de Medicilândia, na Avenida 12 de Maio, fone 93-3531-1707. Esperando você agricultor, pecuarista, construtor, marceneiro e público em geral. AgroMiro, a loja das grandes promoções. Você já tem onde ficar em Medicilândia? Fique com a gente. No Cacau Palace Hotel. Sofisticação para noites especiais, viagens a negócios ou a passeio. Hospedagem para toda a família. Nossos apartamentos são projetados para garantir um bom descanso. Central de ar, frigobar, TV por assinatura e Wi-Fi. No meio da Amazônia, você se hospeda com requinte e ainda conta com reforçado café da manhã, recheado de sabores regionais. Cacau Palace Hotel. Fone 93-99107-4030. Hey, check this out. Whoa. Wow, it still plays. This is the most amazing thing I've ever seen. It's unbelievable. O que você sofreu? Hoje sofreu, mas o ar que eu respiro O meu doce e o meu mel Meu pedacinho de céu Com você fico nas nuvens E não sei o que fazer sem você Uma grande rede que interliga inovação, variedade, tradição e confiança. Pontos que se conectam para oferecer dos mais simples ao mais arrojado produto. Eletricidade, iluminação, tecnologia, tudo isso em um só lugar. Tudo que a cidade e o campo precisam para funcionar. Você encontra aqui na Circuito Materiais Elétricos. Um choque de economia. Muito bem, estamos de volta com o Xingu 230. Para você que está nos acompanhando aqui pela nossa página no Facebook. Muito obrigado, ótima noite para todos. Está assistindo agora, quer ajudar a gente? Dá um like aí e compartilha a nossa transmissão. Escreva, diga de onde você está assistindo, como é que está chegando o nosso sinal. Às vezes sua internet pode dar uma travadinha, mas fica segurando lá que vai dar certo para assistir. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Curta aí a nossa fanpage. Olha, gente, eu vi... Olha, você que ainda não comprou a sua JBL, que é aquelas caixinhas de som muito boas e muito potentes, chegaram na Mr. Toad. A JBL que você pode mergulhar dentro d'água. Antes só tinha aquelas que eram a prova do respingo. Agora não. Agora só você mergulha dentro d'água mesmo. Inclusive, na propaganda aparece os peixinhos atrás dela. Olha, vai lá. A Mr. Toad é a melhor e mais completa loja que vende produto JBL e revenda autorizada. Able em Altamira, rua 7 de setembro, no Altamira Shopping, loja 3. O meu amigo Jadson, a Cláudia Jailson, todo mundo está lá esperando por você. E a galera lá, ó, é nota 10. E deixa eu falar para você, jovem aprendiz. Eu tenho uma dica muito especial. Você que é pai, que é mãe, que é tio, tem jovem em casa, quer que o seu jovem se prepare para o mercado de trabalho, eu estou assinando embaixo essa turma nota 10 que está chegando aqui na cidade de Altamira, que é a Universidade de Santo Amaro, a Unisa, e também a Isis 9, que são empresas excelentes que estão chegando através da faculdade Gamaliel, um gatô aqui, lá de Tucuruí. A Gamaliel em Tucuruí tem mais de 15 anos de trabalho prestado, diversos, centenas de pessoas já se formaram pela Gamaliel, muito conhecida. Você pode pesquisar aí na internet, né? A Isis 9 tem muitos cursos técnicos e a Unisa tem muitas graduações. A sede da empresa já está funcionando em Altamira. Ah, Felipe, onde é que fica que eu quero conhecer esse negócio para ver os cursos e saber o preço? Ó, tem curso lá a partir de R$148,00, viu? Preço realmente bom. Tem o EAD, que é a distância. Tem presencial uma vez por semana, etc. Visite a nossa sede, que fica na Dijama Dutra, do lado da New Rock. Pronto. Pertinho da Praça da Paz, ali na esquina com a Andorfarani. Então, é lá. Conheça. Fale lá com o meu amigo Fabrício. Ele está aqui essa semana. Já está terminando de implantar. Acabou de chegar a Unisa e a Isis 9 aqui na cidade de Altamira. A Unisa com graduação. A Isis 9 com muitos cursos profissionalizantes, cursos técnicos. E olha, preço que vale muito a pena. Veio para ficar. E está com a gente aqui no Xingu 230. Para você, jovem, você já está lendo aqui do meu lado, né? As oportunidades que você, jovem, tem do programa Jovem Aprendiz. Todos os anos, as grandes agências bancárias do Brasil contratam adolescentes para o programa Jovem Aprendiz. Mas essa seleção é feita através de concurso. E muitos não passam porque não se preparam e nem sabem como é que funciona esse meio aí, né? Muitos conseguem porque pesquisa muito e termina estudando exatamente o conteúdo, mas não tem uma orientação e termina não passando. Os altamirenses, os adolescentes altamirenses, agora estão com essa excelente oportunidade de entrar nesse mercado de trabalho. E quem sabe essa já não é a primeira porta para você se tornar um bancário. Já pensou? Vai lá, meu filho, aposte. Você está vendo aqui do lado também o endereço, telefone 991940577. Vai ter a primeira etapa do simulado para você que quer participar. Funciona assim. Primeiro você faz o simulado, se você passar, aí você vai fazer o curso preparatório para o Jovem Aprendiz das agências bancárias, inclusive os correios também estão nessa. Certo, então? O curso preparatório tem um valor X, a mensalidade, e a inscrição é só R$40. Os bem mais colocados ganham bônus. Os 150 primeiros que chegarem vão ganhar, inclusive, o uniforme grátis e material didático também. Então, é a hora de você, jovem, aproveitar. Está de bobeira? Papai, você pode pagar para mim uma mensalidade baixinha num curso preparatório? Posso, meu filho. Então, eu vou lá com o pessoal da Unisa e da Isis 9 para a gente fechar negócio. Certo? O prédio fica do lado da New Rock. Eu vou falar mais para você durante as nossas outras transmissões, tá bom? Então, visite lá, fale com a nossa turma lá, tá bom? Quem mais está aqui? Cantinho Caseiro, ligado no Xingu 230. A galera do Cantinho Caseiro manda bem, viu? Já fui várias vezes lá na Brigadeira do Barco Gomes, né? A Ágila Barros está com a gente, o Jonas, a Leila Santos, a Vilma. Todo mundo comentando aquela situação lá de Tucuruí, dizendo que é muita maldade, né? Complicado, meu amigo. A Iris Marques diz que está ligadinha, ela mora em Porto Velho. Sarah Botelho, dona Eloísa Espinosa, também está com a gente aqui no Xingu 230. Vamos em frente? E ainda falando dessa onda de violência na cidade de Tucuruí, a TV Floresta fez uma reportagem especial que expõe exatamente esses problemas da região do Baixo Tocantins. A violência assusta os moradores da região do Lago e a gente traz essa reportagem agora. Em menos de dois anos, um vereador e dois prefeitos foram assassinados aqui na região do Lago de Tucuruí. Neste período, dezenas de homicídios de cidadãos comuns também foram registrados no sudeste paraense. Em janeiro do ano passado, João Gomes da Silva, conhecido como Russo, prefeito de Goianésia do Pará, foi assassinado com disparos de arma de fogo quando participava de um velório na cidade. No mês de fevereiro, o vereador José Nesto da Silva Branco, de 46 anos, conhecido como José Nesto, também foi morto com disparos de arma de fogo, quando estava no Lava Jato, propriedade da vítima, localizado na cidade, em Goianésia do Pará. Nesta última terça-feira, o prefeito Diego Collin, de Breu Branco, também foi alvejado com disparos de arma de fogo e veio a óbito logo após na UPA, Unidade de Pronto Atendimento do município. Populares e autoridades buscam respostas para tanta violência. Traz preocupação essa questão da violência? Traz, hein senhora? Muito. A gente não esperava isso, nunca esperamos essa violência chegar a essas limitações dentro do nosso município. A gente sempre trabalhou muito forte para que a gente viesse ter segurança, as famílias do Breu viessem ter segurança e principalmente a gente que também está aí no meio dessa luta, trabalhando em favor da população. A gente clama por justiça, ontem ainda o Comparte protocolou um ofício no Ministério da Justiça, solicitando que o Ministério da Justiça não meça esforço para solucionar esse caso. A gente não pode ficar com esse caso sem solução, a gente clama por justiça, é justiça que nós queremos. O deputado estadual Márcio Miranda, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, se manifestou sobre a pauta em questão. Nós entendemos que só com punição, só com prisão, só com penas longas, é que nós vamos tentar limitar cada vez mais, prender, para que a pessoa que vá fazer um negócio desse, ele diga, bom, eu posso me acabar. De acordo com o deputado estadual, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará promoverá mais investimentos voltados para a segurança pública da região do lago. Nós colocamos 1 milhão e 100 de emendas, minha e do coronel Niu, para a segurança recentemente, mas na segunda ou na terça-feira, nós estamos convocando na Assembleia o secretário de Segurança, o delegado-geral e o comandante-geral da polícia, estamos convocando toda a cúpula de segurança para cobrar e para saber, para que eles nos atualizem qual o passo a passo e qual a atitude que eles estão tomando e o que nós podemos fazer para ajudar. Muito bem, Thaís, informações então para você. Que tristeza, hein, essa região aí de Tucuruí está passando. Dias terríveis, dias terríveis. Falando em violência na cidade de Brasil Novo, a população foi às ruas pedindo o fim da exploração sexual e o abuso de crianças e adolescentes. As informações você confere agora com o nosso correspondente lá de Brasil Novo, Júnior Ribeiro. Nesta quinta-feira, 18, Brasil Novo foi às ruas contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Em uma grande caminhada, que saiu do antigo campo de aviação e percorreu todo o centro da cidade, estudantes, professores, movimentos sociais, associação dos idosos, centro de convivência, conselho tutelar, conselho de direito da criança e do adolescente e a sociedade estiveram unidos com o mesmo objetivo. O evento reuniu centenas de pessoas e contou com o apoio da polícia militar na organização do trânsito. A população gritava não ao abuso e à exploração sexual das crianças e adolescentes. No Brasil, o Disque 100, criado pela Secretaria de Direitos Humanos na Presidência da República, é um serviço de recebimento, encaminhamento e monitoramento de denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Os dados mostram que, de março de 2003 a março de 2011, o Disque recebeu 52 mil denúncias de violência sexual contra este público, sendo que 80% das vítimas são do sexo feminino. Em Brasil Novo, o Conselho Tutelar disponibiliza o número de celular para você fazer a sua denúncia e não precisa se identificar. O telefone é o 991-38-0610. A intenção do 18 de maio é destacar a data para mobilizar e convocar toda a sociedade a participar desta luta e proteger nossas crianças e adolescentes. A data reafirma a importância de se denunciar e responsabilizar os autores de violência sexual contra a população infanto-juvenil. De Brasil Novo, Júnior Oliveira para o Xingu 230. Tá aí, obrigado, meu amigo Júnior Oliveira, e não Júnior Ribeiro, como eu falei agora há pouco. Abraço para a galera lá de Brasil Novo, parabéns aí pela caminhada. Só lembrando que na edição da tarde você confere também aqui no Xingu 230, edição que está mais lá embaixo, como foi a caminhada também aqui na cidade de Altamira e no município de Medicilândia. 20 horas agora e 43 minutos, 8h43 da noite, nesta noite de quinta-feira, sacudida pelas bombas na política em Brasília, né? Hoje, 18 de maio de 2017, e a gente continua com as notícias. Prova de tiros faz parte do calendário de aniversário dos 24 anos do batalhão da Polícia Militar aqui na região do Xingu. O evento aconteceu em um estande de tiros no bairro Dom Lourenço. A nossa equipe esteve lá acompanhando e olha, foi muita gente atirando. PÁ! No ar! Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Rodoviária Federal, todos unidos para disputar o torneio de tiros que aconteceu na manhã desta quinta-feira em um estande de tiros no bairro Ibiza. O evento faz parte das programações de aniversário do 16º Batalhão da PM, em Altamira. PÁ! Cada corporação tinha uma equipe de cinco pessoas. A missão era acertar os alvos em menos tempo. PÁ! 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 Com 24 anos no Xingu, o Batalhão da PM realiza o evento junto com outras forças de segurança, um meio de estreitar o laço entre as equipes que trabalham diariamente em parceria. Esse aqui é o nosso primeiro evento, alusivo ao aniversário do batalhão. Hoje a gente está realizando uma competição de tiro, inclusive convidamos outras forças a participar, como a Rodoviária Federal, Polícia Federal, Bombeiro, o Exército. Então hoje a gente está participando dessa competição de tiro. O tenente do Corpo de Bombeiros, Gil Marcos, foi um dos competidores. Ele falou da satisfação em ter sido convidado. Nós ficamos muito felizes aqui com o convite no 16º BPM, em participar desse aniversário. Não só que isso é competição de tiro, mas outras atividades também que a gente vai ter durante a semana. E é uma atividade só lutar, né? O armamento faz parte do nosso dia a dia também, nós temos a nossa guarda lá. Então, além da atividade esportiva, que é a questão recreativa, também serve de treinamento para o nosso trabalho no cotidiano também. A programação segue até domingo. Confira. Sexta-feira, às 14h, tem exposição na Orla da Cidade, com visitação aberta ao público. Às 19h, será feito um desfile em frente à concha acústica. Toda a sociedade está convidada a participar. No domingo, haverá mais competições. Então, amanhã, sexta-feira, a partir de 14h, nós vamos ter estandes lá na concha acústica, na Orla da Cidade, onde vários órgãos vão apresentar seus serviços, seus equipamentos. E, a partir de 20h, vamos ter o nosso desfile militar. No sábado, nós vamos fazer um torneio de futebol interno entre os policiais. E no domingo, que é o nosso grande evento, nós vamos ter a nossa corrida de rua, com saída do César às 7h da manhã. E, logo em seguida, o passeio ciclístico, às 9h, também na saída do César. E, olha só, gente, para você que vai participar, amanhã à noite tem um desfile militar lá na Orla. Mais embaixo aqui nós já temos uma matéria sobre esse assunto. Marque seus amigos, convida todo mundo. Vai ser um desfile muito bonito. Todas as forças de segurança do município, exceto a civil, vai fazer esse desfile. Estão todos convidados, tá bom? 8h47min, 8h47min, na capital da Transamazônica. E deixa eu dar um recado especial para você que gosta de tomar sorvete. A sua namorada ou namorada também gostam? Então, aproveita, toma um sorvete, os dois, no Sorvete Expresso do Goiano, na entrada do Amazônia Shopping. Tem esse sorvete maravilhoso aqui em Altamira. E, olha que bacana, comprando qualquer um dos nossos sorvetes ou milkshake, você concorre a 300 conto, 300 conto de réis. Sabe para quê? Para comprar um presente para o seu namorado ou para a sua namorada. Tomou sorvetinho, já está concorrendo. Vai tomar um sorvete, toma com a gente que você já está concorrendo a 300ão, no dia 12 de junho, dia dos namorados. Então, está todo mundo convidado. E sem falar que o sorvete é bom demais, é uma delícia. Tem casquinha, cascão, milkshake. Tem de banana com açaí, aliás, saí com banana. Tem de maracujá com leite condensado. Deu até água na boca, né? Falando em Amazônia Shopping, vem aí também a promoção dos namorados no Amazônia Shopping. Aguardem vocês. Não perdem por esperar. E a gente vai para o intervalo e volta já, já. Sai daí não, estante só. Novas ruas, novas praças, novas escolas, mais iluminação pública, mais creches e mais saúde. Pode reparar. Seu IPTU nunca fez tanto por você e por sua cidade. O IPTU é o imposto que ajuda a cidade a crescer. O investimento arrecadado contribui para educação, saúde e manutenção do município. O carnê do IPTU é entregue na sua casa. Mas se ainda não recebeu, procure a prefeitura. Por que eu devo pagar o IPTU? Porque eu quero fazer a minha parte. Porque eu quero melhorias para a minha cidade. Porque eu acredito que a minha cidade deve avançar. Novas vias, nova orla, novos postos de saúde. Uma nova Altamira. Seu IPTU nunca fez tanto por você e por sua cidade. Continue ajudando a Altamira a crescer. Pode ter certeza. Seu IPTU continuará fazendo o melhor por Altamira. Prefeitura de Altamira. Trabalho e desenvolvimento social. Supermercado Miro. Produtos variados, atendimento e preço baixo. Em Medicilândia, você encontra o mais completo comércio da região. Conheça os itens básicos da dona de casa. Sessões de frutas, verturas, frios, brinquedos, utensílios domésticos e bebidas. Tudo em um só lugar. Tudo pelo menor preço. Vendemos no atacado e varejo. Seu Miro espera você no centro de Medicilândia. Avenida Presidente Médici. Fone 933531 1148. Todo dia tem promoção especial com produtos a preço de custo. Supermercado Miro. A família medicilandense se encontra aqui. O mundo da internet não para de evoluir. E a Topnet embarca nessa evolução para lhe oferecer a mais completa tecnologia. Oferecemos instalações de internet via rádio e fibra óptica. Escolha o seu plano e parcele nos cartões em até 10 vezes. Ativações gratuitas para os que já têm equipamento. E aos que não têm, corra e aproveite que estamos parcelando em até 10 vezes nos cartões. Pagamento à vista tem desconto especial. Assim fica fácil. Assim fica tudo mais rápido. O atendimento, a instalação e a sua conexão. Topnet. Travessa Agrário Cavalcante. Centro. Sonhar é bom. Realizar esse sonho é fantástico. Pensando nessa realização, a Ideal Turismo quer lhe proporcionar a melhor viagem da sua vida. Então venha conhecer as ofertas da Ideal Turismo. Que tal conhecer vários destinos nacionais e internacionais? Temos pacotes completos, onde você gasta pouco e aproveita muito. Além de venda de passagens por milhas. Ideal Turismo. A melhor viagem da sua vida tem que ser ideal. Rua 7 de Setembro, Centro. Filho Coruja, Ótica e Central. A hora certa de fazer sua mãe brilhar está chegando. E a Ótica Central traz promoções incríveis para você aproveitar. Toda loja com descontos, a prazo e a vista. Aproveite nossas diversas opções de joias e semijóias. As melhores marcas de relógios com descontos incríveis. Lindos pingentes com parcelas especiais. Para você valorizar quem sempre cuidou de você. Toda loja com descontos, a prazo ou a vista. Ótica e Central. Sempre a ótica da sua família. E já estamos de volta com o Xingu 230. Um abraço para você que está nos acompanhando ao vivo de qualquer parte aqui da cidade de Altamira, da região transamazônica Xingu, da região oeste do estado do Pará. Você em Breu Branco, em Jacundá, em Tucuruía. Você em Novo Repartimento, Pacajá. Alô, minha galera de Pacajá e Anapur. Boa noite para toda essa turma, gente fina. Estou programando e quero viajar lá no município de Pacajá. Tem muita gente lá para a gente conversar, conhecer, fechar uns negócios bons por lá. Um abraço para a galera de Pacajá. Ligadinha aqui no Xingu 230. Alô, Mediciti. Medicilândia. Um abraço também. Brasil novo. Pessoal lá em placas. Muita gente de placas assistindo aqui o Xingu 230. E tem gente também aqui comentando. Cadê o Alexandre Gomes Felipe? Esse bairro Santana está jogado ao Deus dará. Eita, Santana danado. O Pablo Malta está em Brasil Novo assistindo a gente. Obrigado, viu? A Raimunda Rosa deixou um like e um boa noite. Francisco Negreiro também deixou aqui. Diz que está ligadão no Xingu 230. Obrigado. Nair Bonfim. Boa noite, Felipe. Aqui de placas te assistindo. Aí a galera de placas. Ennison deixou um olhinho para cima. Sara Botelho já deixou o like e o boa noite dela para a gente. A Maria Souza. Boa noite, povo de Deus. E abençoado sempre assistindo. De Goiânia. Compartilha aí, galera. Nossa transmissão está em 41 e a gente quer chegar no mínimo a 50, tá bom? Compartilha. Você que chegou agora e está assistindo, dá uma compartilhada aí para nós, tá bom? Mas compartilha aí. Certo? Quem mais que está aqui? Ah, agora nós vamos falar da 12ª Jornada Acadêmica. Quem está promovendo é a UEPA, aqui na cidade de Altamira. E você, sociedade civil organizada, também pode participar. Olha só. Esta será a 12ª Jornada Acadêmica realizada pela Universidade do Estado do Pará. O tema escolhido foi Educação, Ciência e Meio Ambiente, a Conjuntura Política da Atualidade. Este ano, a programação vai acontecer de 24 a 26 de maio. Além das palestras, haverão também oficinas e minicursos. Qualquer estudante e até mesmo a sociedade poderão participar. Então, está previsto na próxima semana, 24 a 26 de maio, são 10 oficinas e 11 minicursos que estão sendo ofertados para a comunidade. A taxa de inscrição, para quem já é da graduação, estudante da graduação e profissional formado, paga uma taxa de colaboração de 20 reais. Para os estudantes da educação básica, ensino fundamental e médio, não paga a taxa de inscrição. Nem a quem se destina as oficinas. Para quem é universitário, a participação contará como horas para o curso de formação. Vale cargo horário. Tem aquela parte da atividade complementar dos estudantes, que agora é obrigatório por lei. Inclusive, não só para os nossos estudantes, mas para qualquer estudante de graduação, formação e licenciatura, que conta também. O objetivo desta jornada acadêmica é proporcionar a interação entre os acadêmicos dos cursos de Engenharia Ambiental, Educação Física e Matemática com a comunidade. E assim poder estar debatendo um tema tão importante e atual para a sociedade brasileira. Quem quiser participar das oficinas e mesas redondas, precisa apenas fazer a inscrição gratuitas. Para a vaga em um dos 10 minicursos ofertados, será cobrada uma taxa de 20 reais. As inscrições poderão ser feitas no site da UEPA ou na própria Universidade na Vida Bom Jesus, no bairro Mutirão. Então, você está convidado a partir do dia 24 nessa superprogramação da UEPA aqui na cidade de Altamira. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho da companhia e da sua audiência. Prometo, se papai do Senhor assim nos permitir, voltar amanhã ao meio-dia com mais notícias aqui na nossa página Xingu 230. É para você ficar muito bem informado. É para você ficar com a notícia aqui, olha, na palma da mão. Assim nós trabalhamos para que você esteja sempre por dentro. Visite também o nosso site, xingu230.com. Lá tem muito mais textos, muito mais informações a respeito das notícias aqui da região. Acesse também a nossa página no YouTube. Se inscreva em nosso canal e assista todas as nossas outras edições. Fique sempre ligado, sempre muito bem informado. Xingu 230 online para você. Uma ótima noite a todos. Que o Senhor abençoe o seu lar e toda a sua família. E que as mãos poderosas desse Deus maravilhoso continuem nos abençoando hoje sempre, livrando de todos os mares e nos trazendo harmonia e paz. Fiquem na paz de Cristo e até amanhã. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Fiquem na paz.